Aquele que chegar até o fim, aquele que conseguir chegar sem dizer não acredito mais em ninguém, não compensa, não vou mais na igreja, esse será arrebatado. Mas motivos haverão muitos. Eu quero dizer para a igreja que tudo o que está acontecendo no mundo e no nosso meio, tudo, tudo está do jeitinho que haveria de ser. Deus sabe disso, Deus não está surpreso com nada, não está escrito. Nós não temos sido avisados a vida inteira que seria numa hora de grande agitação que Jesus vem, ouviria. Então ficar assustados por quê? Ficar ansiosos por quê? Uai, tem que ficar alegre. Pensar assim, está tudo do jeito que o Mombrana disse que estaria antes do rapto. Agitação. Será numa hora de grande agitação que Jesus vem, acho que o profeta estava brincando quando falou isso. Então a agitação é normal, tem que ter. E... Desde quinta-feira estamos batendo nesta teclinha aí. O inimigo trabalha em cima disso, para te ouvir. Tudo que ele quer ouvir. É a irmã dizer, é o irmão dizer. Não creio mais nada. Estou decepcionado com tudo. E com todos. Já tem muita gente nessa situação. Estou decepcionado. Estou decepcionado. E não estou decepcionado à toa, não. Tem motivos. Não vou mais. Não compensa mais. Não creio mais nada. Não creio mais ninguém. Vou ficar em casa. Mas Jesus falou. Mas aquele que perseverar até o fim sem falar isso, será arrebatado. Os pouquinhos que ficarem serão arrebatados. Ora, amados. Está aqui, ó. Página 65, a Era de Éfeso. Há somente uma coisa que você pode fazer. Chega a uma condição. Que às vezes as pessoas dizem assim, nada mais pode ser feito. Acabou. Não, agora acabou mesmo. Agora desabou. Nada mais pode ser feito. Acabou. Acabou. Mas há somente uma coisa que se pode fazer. Então não é assim. Nada mais pode ser feito. Há, há, há uma coisa que você pode fazer a respeito delas. A respeito das agitações, das provas, das perseguições e das coisas que acontecem. Coisas que você acha que não poderia acontecer e acontecem. Há somente uma coisa. E se o irmão, a irmã, não tiver a visão desta coisa, vai cair nesse estado. Vai cair nesse estado. Acabou. Não tem mais nada que fazer. Mas há uma coisa que você pode fazer. A respeito delas, destas coisas. Confie todas elas a Deus. Não julgue. E deixe para ele o conclusivo e final julgamento delas. Gente, depois de seguir, é só ouvir uns hinos bonitos desse. Ouvir a pregação e dar glória a Deus e esperar o arrebatamento. Essa expressão aqui é descanso, né? Descanso. Descanso. Faz isso. É com ele. Conclusivo o julgamento é com ele. O que vai acontecer é com ele. Eu só sei que na hora do arrebatamento eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Aquele que for até o fim, esse vai ser arrebatado. Porque motivos vai ter muitos. Para ninguém chegar. Mas quem conseguir chegar, esse será, esse subirá no arrebatamento. O que vai acontecer é o farIDo. Que tal, o futuro que vai esperar. Legenda Adriana Zanotto